E aí queridos, tudo bem? Aqui é o Fatif Eu queria muito trazer umas dicas de coisas pra vocês Mas toda hora alguma coisa me perturba O caminhão ali da frente A moto Tudo, toda hora alguma coisa me atrapalha Ah, eu tô falando agora que eu tô batendo na porta Mas quem é? Quem tá batendo na porta? Se você tá filmando, eu tô Você deixou a porta aberta? Não, eu tô com muito medo João, buddy É, ué Eu vim te trazer o novo teclado da HyperX Ah, você recebeu uma encomenda? Sim O Aloy Elite Este teclado é incrível Não só pra FPS, mas para todos os jogos Acho que você vai gostar de mostrar pro pessoal Beleza? Nossa, não, eu tô ligado que teclado você tá falando Mano, me dá o teclado aí que eu vou mostrar pro pessoal aqui Vou contar tudo Muito obrigado, você é um cachorro incrível É nóis, tamo junto Beleza, mano, valeu Então tá aqui, ó Meu Aloy Elite, meus queridos Um teclado monstruoso Diferente do Aloy FPS Que é aquele teclado da HyperX Que eu já trouxe aqui pra vocês Ele é focado em jogos de tiro Esse aqui não O Aloy Elite Ele é pra todo tipo de gamer Então pra você que joga MOBA Pra você que joga RPGs e tal E eu vou mostrar pra vocês algumas diferenças E ele tem umas configurações muito legais Ele tem barra de cor, enfim Vamos rapidão abrir E eu já vou mostrar pra vocês todas as diferenças Uma coisa interessante é que ele tem duas saídas USB O seu teclado Porque isso é porque você tem um acesso rápido de USB Na parte de trás dele Independente do teclado Quando é com cabo Só não mexe a qualidade de sucate Vai com dois bancos Vai ficar bolado, mano Você tem realmente um SP 2.0 potente Atrás do seu teclado Eu tava louco por esse teclado Principalmente porque vocês sabem Agora que eu estou investindo na minha carreira No League of Legends Patife no CBLOL 2019 É uma realidade Tá bom, eu tô pegando um pouco pesado Mas sabem que eu jogo de tudo Tem muito jogo que eu gosto de jogar E a reação que esse teclado tem É muito bacana Ele vem com essa barra Deixa eu mostrar pra vocês Isso aqui é pra aumentar o seu conforto Se a sua mesa não for bacana Isso aqui é muito legal Porque você encaixa embaixo do teclado E você pode apoiar o seu pulso aqui em cima Pra que ele fique muito mais confortável E evite contusões futuras Afinal de contas Estamos falando com profissionais dos games Que jogam muito Então é bacana Que você cuide da sua saúde também A estrutura dele é toda em aço Que deixa ele bem pesado E bem firme, sabe? Porque ele também é horrível Quando o teclado é meio bambu, né? Ele tem toda a sua partilha de trás Ele tem o Switch MX Cherry Que é muito confiável Ele é o Switch mais padrão Pra que você não tenha erros, né? Então você não aperta a parada E o teclado não funciona Então o Switch é muito bom Nesse caso aqui é o Red Que é um baita de um Switch bolado Ele tem como controlar a sua música, né? Então da Play e tal No seu player No caso do Spotify Só que pra mim Então quando eu estou em string É muito bom Porque, tipo, eu vou começar a partida Eu apertando um botãozinho aqui Eu consigo desligar E uma parada que eu gosto muito Nos teclados da HyperX É que eles mandam teclas extras, né? Essas aqui nas cores Titânio Então ainda vai combinar muito Com o meu headset Meu setup inteiro tá a HyperX, né? Então se eu colocar essas pecinhas aqui A gente consegue trocar, né? As teclas gamers aí No caso o WASD E o 1, 2, 3, 4 E vem com esse removedor De teclas da HyperX Que é muito bom também E vou mostrar pra vocês como funciona De que maneira Você aperta o negocinho aqui na tecla E puxa ela, ó Saiu Ali dá pra ver o Switch Como eu falei pra vocês O Red E aí eu posso simplesmente substituir Por uma das peças que veio aqui No caso Bom, deixa eu tirar todas O WSD é muito fácil de tirar, né? Então eu tiro o W Agora eu tiro o W Se você não souber qual que é WSD Eu recomendo que você faça tecla por tecla Né, amiguinho? Eu faço todas porque não é muito difícil Mas às vezes você não decorou E aí facilmente eu posso tirar as teclas aqui E colocar cada uma no seu devido lugar Com uma leve pressãozinha Nas teclas aqui então Você tem uma parada que ajusta o brilho facilmente Tem também o Game Mode Que é uma tecla muito bacana Se você pressiona essa tecla Você já automaticamente desativou Por exemplo, até com o Windows Que você pode esbarrar, né? Ele sabe minimizar o jogo Então você tira a possibilidade De que algum erro desse tipo aconteça Você tem então Como eu já souber conto de mídia Eu ainda optei por deixar as teclinhas Dos números com cores diferentes Pra ficar mais bonitinho Tem o conector USB 2.0 É um baita teclado monstruoso E se você quiser garantir o seu O link está aí no topo da descrição Mais uma vez tenho que agradecer A HyperX por essa parceria Dizer do fundo do meu coração Que eu estou muito feliz Com todos os equipamentos E é uma marca sensacional E você Se você conheceu a HyperX pra mim e tal Cola lá nas redes sociais Da HyperX no Twitter No Facebook dele Fala Pô, conheci vocês pelo Patife Gostei Ou então lança o feedback pros caras Que realmente Eles estão ouvindo o feedback do pessoal E eu acho que eles podem trazer Um material, um produto Que se adapte a você Tô com o headset da HyperX Tô com o mouse da HyperX Tô com o teclado da HyperX Tô com o mouse e page da HyperX Que realmente são produtos muito bons De uma qualidade absurda E eu super recomendo Então se você quiser conhecer Como eu falei O teclado tá aí na descrição Mas se você for procurar Qualquer coisa da HyperX Você com certeza vai encontrar Aqui no canal do Patife Também nas redes deles São produtos muito bacanas Meus queridos Um beijinho Nas suas bundinhas Espero vocês na próxima E vamos que vamos Que o baguio é louco É nóis E tchau